Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, há uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te motivar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te motivar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Oh, 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 yes Amém.